Como dizia minha avó, serviço de criança é pouco, mas quem perde é louco. Uma vai trabalhando e a outra vai fiscalizando. Trouxeram até uma água, dizem que esses trabalhadores são demais. E o pai do céu estava muito caladinho nesses dois. Mãe, a títica disse que eu estou sujo. Fala pra ela que eu não estou sujo. Meu Jesus. Elias! Elias! Tu vai tomar banho com escovão, Elias. Não, não, eu vou lá no Igarapé. Tá, você quer um? Tá. Você quer um pé pra ir no Igarapé, né? Tá, bonitão. Tchau! Bora tomar banho, bora, vem. O plano de ir pro Igarapé não deu certo. Agora, o jeito foi tomar banho de torneira mesmo. Esse Elias é demais. Ele gosta. Por isso que ele sente falta dessa irmã dele. É a mesma pessoa que disse que nem ia fazer nada pelo Elias. Bora, meu povo. Trocar de roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí